Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... ANPOP, corrigindo o amplificador de alto ganho. Essa é uma daquelas postagens que deixa o professor extremamente feliz. Alguns tutoriais atrás sobre ANPOP, eu falei de como conseguir altos ganhos com resistências de baixo valor. E o seguidor Adalberto Diamante notou que havia algo estranho no circuito. E eu fui conferir e verifiquei que, sim, havia algo estranho. Que o Adalberto percebeu com seu olhar de águia e excelente conhecimento dos amplificadores operacionais. Então eu fiz esse vídeo para corrigir e mostrar uma segunda forma de analisar esse tipo de circuito. Que é chamado de amplificador com realimentação desacoplada. Uma forma de analisar bem mais simples. Vamos lá? Esse é o circuito que eu postei no tutorial passado. A proposta desse circuito é conseguir altos ganhos de tensão, maior do que 100, usando baixos valores de resistências. Por que não usar um circuito inversor com um operacional? Porque para ganhos tão altos, o operacional fica instável, se comporta mais como um comparador. Nessa configuração, o operacional não fica instável. Para que o circuito funcione, os dois operacionais devem estar trabalhando como amplificadores. Verá que nesse circuito isso está acontecendo? Olhe atentamente e tente identificar o erro. Tempo. Você conseguiu identificar? Sim. O operacional U2 não está trabalhando como amplificador. Não tem a realimentação negativa. Vou corrigir o circuito. Agora sim. Na realimentação negativa, tem que ter uma ligação entre a saída e a entrada inversora. Mas professor, o operacional U1 tem realimentação negativa? Sim. Tem uma ligação entre a saída e a entrada. Ligação estranha. Um caminho tortuoso, mas tem. E por que isso é importante? Porque só aí eu posso aplicar o zero virtual e considerar o circuito U2 como um simples seguidor de tensão. E isso é fundamental para resolver esse circuito. Bem, eu poderia encerrar o vídeo aqui e poderia ter colocado a palavra desafio no título. Mas resolvi complementar, mostrando uma segunda forma de analisar esse circuito. Um bônus para todos aqueles que chegaram até aqui. Um complemento ao vídeo anterior, onde eu dei ênfase à análise usando a lei das malhas. Agora vou calcular o ganho desse circuito, que é a relação de tensão de saída VO sobre a tensão de entrada VI. Usar a lei das malhas é sempre certeiro, mas às vezes tem aquele pulo do gato, que pode tornar o trabalho mais simples. Pois eu vou mostrar o pulo do gato nesse circuito. É simples. É só considerar que na saída de U2, agora corrigido, aparece a tensão da entrada não inversora. U2 está funcionando como um seguidor de tensão simples. E você consegue determinar a tensão na entrada não inversora de U2? Isso mesmo. É um simples divisor de tensão. A tensão nesse ponto é igual à tensão de saída VO vezes R3 sobre a soma de R3 mais R4. Simples assim. O divisor de tensão, uma das equações mais usadas na eletrônica. Agora vem o milagre. Podemos montar duas malhas muito simples, mas muito simples mesmo. Considerando uma fonte no lugar do 2. Isso mesmo. Uma fonte igual à tensão de saída VO vezes R3 sobre a soma R3 mais R4. Vou solucionar montando duas malhas muito simples. A primeira malha é mostrada na figura. A corrente I1 circula no sentido horário, passando por R1. A equação fica mais VI é igual a R1 vezes a corrente I1. A segunda malha segue o mesmo raciocínio. Agora tem a corrente 2 passando por R2, mas no sentido anti-horário. A tensão de saída 2 que é igual à corrente I2 vezes R2. Como eu sei a tensão de saída 2, é só completar. A tensão de saída VO vezes R3 sobre R3 mais R4 é igual a I2 vezes R2. Agora tem um detalhe importante. Corrente 2 é igual a menos I1. A corrente I1 segue direto para R2, mas com o sentido contrário de I2. Então, vou escrever menos I1 na equação no lugar de I2. Veja, tem I1 nas duas equações, mais I1 na primeira equação é igual à tensão de entrada VI sobre R1. Então, é só igualar as duas equações. Isola a tensão de saída VO passando R3 e a soma para o outro lado. Cuidado, tem que inverter a soma. Passando VI para a esquerda, temos o ganho, que é a relação da tensão de saída VO sobre a tensão de entrada VI. E, exatamente o ganho calculado no outro tutorial. O ganho é menos R2 sobre R1 multiplicado por R3 mais R4 sobre R3. Essa solução pode ser escrita como produto de dois ganhos. O ganho G1 é o ganho do amplificador inversor U1 se não tivesse o 2. O ganho G2 pode ser considerado um multiplicador de ganho, já que seu valor é igual ou maior do que 1. Por isso, esse amplificador é chamado às vezes de multiplicador de ganho. Mas, é claro, tem que ter um exemplo. Temos que praticar. Agora, vou propor uma análise. Determine a tensão de saída no circuito da figura. A solução é muito simples. Você conhece o multiplicador de ganho. O multiplicador é igual a 99K mais 1K, dividido por 1K, isso dá 100. O ganho do primeiro amplificador é simplesmente menos 1. As duas resistências têm o mesmo valor. Agora, para determinar a tensão de saída, é só passar a tensão de entrada VI para o outro lado da igualdade. Pronto, esse é um circuito de ganho menos 100. Então, se está entrando 10 milivolts, está saindo menos 1.000 milivolts. A tensão de menos 1.000 milivolts é igual a menos 1 volt. Essa é a solução desse circuito. Você viu neste tutorial a análise do circuito amplificador desacoplado. Amplificador multiplicador de ganho com diagrama corrigido. Um agradecimento especial ao seguidor Adalberto Diamante. E se você também ver qualquer coisa estranha nos tutoriais do Professor Bairros, comente. Eu fico muito feliz com os comentários. E completando, claro que o erro foi da edição. O desenhista que se passou. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá! Até lá!